...justificados de 15 horas, um da Universidade Federal do Paraná e o outro da Unique. Foi solicitada pela Gênero a colocação de uma misinha, isso eu já falei, cadeira dos bombons e tal. Será escrito um revista, isso eu preciso falar, Germano, isso aí com você. Nós queríamos enviar para a imprensa, todos nós que temos amigos na imprensa, além da mente, logicamente, release do evento, mas, segundo o Ricardo, eles gostam que seja escrito por uma jornalista credenciada. É, eles levam mais a sério quando é feito por jornalistas. Eu tenho, eu disse, já de jornalismo, tem a maioria, porque quem vai passar essas matérias para frente é a nossa área de comunicação. Não, mas eu digo assim, não, deve passar, por exemplo, me passa o release, eu tenho uma coisa com amigos na Gazeira, em vários revistas, tem revista Viver, tem várias revistas, tem que caminha direto para eles. O release está direto. Além dos que é o líder das cartas, claro, né, porque a gente sabe que daí tem um novo trabalho. Isso aí tem matéria pronta para eles só me mandam criar isso. E daí, por exemplo, tem jornal da Volvo, daí tem lá o jornalista responsável, manda para lá, ele vai colocar lá, tem muitos deficientes, inclusive, que trabalham lá. Minha filha, terapé de trabalhar. Então, manda para lá o jornalzinho da própria Volvo, já coloca o release no jornalzinho deles. Então, vamos fazer o seguinte, o que horas tem agora? Agora, o que horas tem que passar? 5 horas. Isso aqui deve demorar no máximo mais do que? Meia hora, né? Aí eu peço para a Alice vir aqui, que é a nossa estagiária de jornalismo, ela já faz sempre uma mini entrevista com vocês, do que é o evento, como é que ela produz o texto, a marcha e corrige e distribui para vocês. Deixa eu até avisá-la, então. Vou marcar mais ou menos 4h30. Foi comentada a possibilidade de divulgação pelo Instituto RBC. Jeane, não sei se você viu alguma coisa com isso. Eu estou, sou o vizinho daquele repórter, do Jasson Boulart, eu tenho que encaminhar para ele esse release, ele encaminha para o Instituto. E a Lúcia, a Lúcia mandou uma mensagem para mim que a RBC vai cobrir esse evento na semana. Esse, né? Naquele dia, né? E, só que a gente não conseguiu, tipo, e agora a questão é a cor de agilhação. Eu vou para dentro, mas é. Mas se encaminhar, o Jasson Boulart já se derrubou, desculpa, desculpa. Você encaminhou? Não sei. É? Só que você é do release. Só que você é do release, tá. Então, obrigado, obrigado. Então, aí, foi, como eu me mencionar, a possibilidade de doação de água pela Orofino e de barras de cereais pela nutrimental. Alguém fez isso? Não sei se alguém ficou encarregado. Eu encaminhei o ofício. É? Para todos. E daí? Não recebeu o espaço. Mas quem que tinha contado na Orofino? Não, na Orofino até eu tinha ficado no telefone, eu esqueci. E quem que vai ser a indicação do Cristiano? É a Cristiana Mocini, é. Eu sou a indicação? É. Eu vou ligar. É que alguém mencionou o salemparo, eu não recomendo, não, viu, né? Aquele salemparo tem até, por outro lado, tem coliformes. É sério? Leia o rápidozinho. Você tem. Você tem que ficar. Leia o rápidozinho, atrás, tá lá. Potássio, não sei o que. Coliformes, 0,01. É mais feita, tem uma. Se bem caro, nós temos lá, né? Sim. Água, tem robedouros. Tem robedouros, né? Tem. Tem o corredor, né? E os palestrantes. E os palestrantes a gente pede, né? E a gente nas mesas. Você tem jarrinha? Ah, então a água não precisa. Não, eu digo jarrinha, vocês têm. Mas aí para o sábado... Podia deixar só uma jarrinha e outros copos. Mas tem copinho de secar, tá? Mas tem os copos. Essa água tem. Não, eu digo, para não ter que vir na mesa, porque lá na mesa, difícil você ir até o bebedouro, fazer copinho de água. Não, é copinho de água, né? Fechado. Fechado. Ah, fechado. Volto com água. Então a água tira, eu vou só tentar no trimetal. Bem, o data show do auditório será manuseado por funcionária da Unímpia, tá certo? Escalado pelo C. E o material, a gente pede para os palestrantes enviarem para a Daniela antes. É, pode centralizar na Daniela e daí a gente passa, né? Passa. E daí o Bira já coloca tudo lá no auditório, o cofé, ele se vai rodar, tá? Se conseguir me mandar até quinta-feira esse material, é melhor. E daí dá para a gente salvar tudo, repassar tudo no auditório. Se tiver algum problema com algum material, é tempo de a gente fazer o contato. E sempre dá para o formato. Quando eu fiz uma palestra, eu não conversava com o projetor. Que é bastante gente, né? Faz meia hora para fazer os dois conversarem. E a hora que vocês tiverem a sequência da programação, o chatinho, de quem vai falar? E daí a gente já deixa as apresentações salvas já na sequência. Tá ótimo. O cerimonial da noite de abertura será montado por Leomar. Esse aqui o ministro Gonçalho Riso e o mestre de cerimônias também eu faço nos dois dias. Mestra. Mestra. E cerimônia da presença. A Naíme colocou-se como responsável pela recepção de pessoas e equipe de recepcionistas. Então a Naíme agora vai para as crianças. 21. A Uníter distribuirá sacolinha, caneta, bloco, material de divulgação de cursos. Outros folders que forem ser distribuídos podem ser entregues com antecedência no sistema. Luciane, para ser colocados na sacolinha. Se você tem folders da associação, né? Tá certo isso? Tá. A única coisa que eu não tenho bloco, tá, professora? E não tenho previsão de compra. Sacola, caneta, folder, ok. Sem problemas. O que eu sugiro? Como o evento vai ser lá, vai não vir o material para cá. Porque vai levar de novo. É melhor a gente levar para lá. Se vocês conseguirem o quanto antes esses folders que queiram incluir no material, aí a gente já deixa prontinho. Tá ótimo. Aí a gente entrega no credenciamento, pode ser? O que vocês acham? Daí posso fazer uma pergunta? Isso irá para o centro de cursos policiais? Aí é que não... Na verdade, sim, professora. Eu, pelo orçamento, é zero. Não, é que é zero. A cabeça está a prêmio, o setor que mais gasta no livro, pelo centro. Mas, professora, para a gente contar uma coisa, eles falam isso para todo mundo, porque eles nem falam que a gente gasta. Mas o zero é muito importante depois do... A gente já tem esse material. É só para que a gente tenha um controle para onde está indo esse material. Mas quanto é o material que nos custa? A um. A um. A gente tem que tirar a cabeça da hora. A gente tem que acordar um monte de caritórios, e já tem que ser um bom bonito aqui, agora. O que é isso? Você viu? Por exemplo, são os intérpretes de mim, mas não trabalham para mim, não trabalham para nós. Deculou um monte, é? Deculou um monte. Você trabalha, precisa conversar com você, tá? Não esquece. Então, professora, realmente vai ser tirado do centro de curso. E quanto que sai isso? 1,30 a cada, ela disse mais ou menos. Porque assim, considerando a caneta, a sacola, o folder, que mais dá uma média de 1,30 mais ou menos. Só que assim, considerando que a gente já tem esse material de estoque, como eu disse que eu preciso todo... Acabou o material, eu preciso fazer uma prestação de contos para a nossa diretoria, e daí a gente faz um... Posso dar uma ideia? Um mateio. Para onde foi esse material? Qual que é o setor que mais pede material? Porque quem compra é a marketing, né? Isso aí. Mas eu preciso direcionar para onde está indo. Posso dar mais ideia? O que a gente sempre pede o centro de curso, não tem jeito? Blocos pode ser de qualquer tamanho? Bloco? Porque eu tenho uma copiadora aqui perto do passeio, tá? Que eu faço plotagem. Eles fazem aproveitamento de retagem de papel e fazem bloquinhos de diversos tamanhos. Juntam tudo e passam aquela foto. Eu podia tentar conseguir com eles alguma quantidade disso aí. E também ali ela tem outros blocos limpos. Mas daí tem a marca até a rola. Mas não pode ter logo. Não pode ter logo. Não pode ter logo. Nem o jibizinho que a gente queria, porque tem logo da prefeitura, não pode. Porque é campanha. Ah, tá. Esqueci da campanha. Não, e o interessante daquilo ali é que é papel reaproveitado, entendeu? É papel que no lugar de comer para o lixo, eu vou dar uma olhada. É interessante, né? É de se entregar também com a gente. Que também não precisa entregar um bloco, entregar cinco, seis folhinhas para cada um. É só para alguma natação. É que realmente a gente está zerado de novo. Eu vou dar uma olhada. Mesmo. Como eu não tenho atenção de conta, aí não adianta que ele faça. É só esse que você não tem resenso aqui? Sim, o resto tem. Sacola, peneta, folder, está tudo ok. Uma coisa, Emília, que é importante, que o marketing, ele manda sempre folders, cursos que não tem nada a ver com o evento. Nós tivemos um evento de professores, eles mandaram os cursos de engenharia. Então, assim, professora, a gente sempre coloca o material que a gente tem. Ah! Entende? Então, assim, a gente também está com essa dificuldade em relação ao material. O que eu pedi para o marketing, eu já venho pedindo desde que acabou. Lembra que tinha, quando a gente mandava para vocês, um folder azul grande? Sim. E ele era institucional. Isso. Ele não era por curso, ele falava da instituição. Exato. E esse era o melhor material que a gente tinha, que ele era o base para mandar para qualquer tipo de evento. Claro. Só que esse material nosso acabou. Então, mas eu já fiz uma nova solicitação. Então, assim, quando é evento de vocês, a gente manda o que a gente tem e daí cabe a vocês, se direciona com aquele material ou não e daí incluir o de vocês. Ah, tá. No caso desse evento, como a gente vai montar lá, então daí vocês mandam o que vocês tiverem, o de vocês também. Agora, o interessante para esse evento são os cursos na área da educação e da saúde. Eu vou ver o que eu consigo lá, tá? Saúde e educação. Para fazer os folders do Ciano, tem que pedir para quem? Fala com o Pacheco. Vígor Pacheco, não. Tá, então, o 22 Sidney avisou o Ciano sobre a...